Eu espero que seja um dia que a gente possa estar selando a nossa união, o nosso amor. Estarmos juntos com os nossos familiares, os nossos amigos. Então eu acredito que vai ser um dia para fechar um ciclo e começar outro melhor ainda. Vai ser um dia especial, um dia que a gente está focado nisso há quase dois anos, só esperando essa data. 18 de junho de 2016, começa definitivamente o caminho da felicidade sem fim de vocês dois. Ainda! Ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda, ainda. Eu gostaria que vocês guardassem quatro coisas, para vocês serem felizes até a morte e o separar. Fácil de guardá-las. Primeira coisa, amem. Guarde bem isso. Segunda coisa, amem. Fácil de guardar. Terceira, amem. Quarta, amem. Que amor é este? O amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que este amor jamais acabará. Eu, Luiz, te recebo, Juliana, como minha esposa. Eu, Juliana, te recebo, Luiz, como meu esposo e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Que Deus uniu. Ninguém neste mundo pode separar o que Deus uniu. Amém. Aplausos 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 E estamos aqui reunidos por causa de dois jovens que um dia lá atrás, bem lá atrás, se encontraram, deram uma piscada um para o outro. Este piscar tornou-se encanto, este encanto transformou-se em amor e esse amor fez com que nós, nesta noite, estivéssemos aqui. Deus Todo-Poderoso e fonte de toda a vida. Vós fizeste aliança com os homens através de Jesus Cristo. E nós vos pedimos que digneis abençoar essas alianças, que a Juliana, o Luiz, vão entregar um ao outro, como prova de amor e de fidelidade. Nós vos pedimos esta bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filiana, receba esta aliança como prova do meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz, receba esta aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz, receba esta aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Luiz, receba esta aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL